Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho Eu sou o Fab Gameplays Gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, mano, pra você que tá chegando aqui no canal agora, velho Caiu de paraquedas e não é inscrito, mano Já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, beleza, rapaziada? Mais conhecido como Inscreva-se, mano Já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal agora, ativando o sininho Beleza, rapa? Porque isso é bastante importante, mano Se inscreve aí e vamos rumo a 400k, tá ligado, rapaziada? Mano, se inscreve, quero ver geral se inscrevendo aí abaixo agora nesse botãozinho vermelho Se inscreve, ativa o sininho, porque isso é bastante importante Fechou, família? Então, mano, depois que você inscreveu, não se esqueça também Tá deixando o seu like, porque o seu like, ele fortalece demais, tá ligado? Rapaziada, ele ajuda o vídeo a recomendar para mais pessoas que não são inscritas no canal, né, mano? Então, velho, já deixa o like, é um insano e let's bora, fio, beleza? Rapaziada, depois que você fez isso, mano Não se esqueça também de estar passando lá no meu Instagram, beleza, rapaziada? Porque o Instagram é a rede social que eu mais fico ativo pra vocês, beleza? Então já segue lá no Insta e só vamos, fio, fechou? Rapaziada, é o seguinte, mano Eu já tô aqui pra comentar com vocês uma atualização muito top, tá ligado, mano? Que vai vir pro World Truck Drive Simulator e World Bus, beleza, rapaziada? Uma atualização aí insana, mano Atualização muito top mesmo, que vai vir pros dois jogos aí, beleza? E lembrando, mano, pra você aí que quer baixar umas skins de World Truck O link do site oficial, rapaziada, que eu baixo as minhas skins E que os caras me falaram que é oficial dos caras lá, né, mano? Que faz skin O link vai estar na descrição pra vocês, beleza, rapaziada? Corra pra tá baixando a sua skin, fechou? Vou dar uma moral pros caras aí, mano Vou deixar o site aí E lembrando, mano, se você é dono desse site Entre em contato comigo Comenta aí abaixo nos vídeos, beleza, rapaziada? Se você é dono dele, mano A gente tá fechando uma parceria Porque eu deixo sempre, rapaziada Esse site na descrição pra galera Então, dona aí, faz o favor De entrar em contato aqui com o nosso canal, fechou? Então, rapaziada, vamos agora comentar sobre A atualização do World Truck e World Bus, mano Rapaziada, como vocês estão vendo, mano Essa primeira imagem aí, mano Uma imagem insana Olha essa primeira imagem, rapaziada Tem ali, mano É... Tipo uma fazenda Vamos dizer assim que é uma fazenda, né, rapaziada? Muito top, mano Com três... Três, não Quatro caminhões, né, mano? E um trator logo lá na esquerda Muito top Vocês estão vendo passando aí, beleza, rapaziada? A imagem vocês vão ver Então, mano Vai vir essa... Meio que uma cidadezinha Vamos dizer assim, né, rapaziada? Que vai vir pro World Truck, né, mano? Então, rapaziada Tá muito top, mano Tá ligado? Essa é a primeira imagem Da primeira cidade aí que vai vir Né, mano? Pro World Truck E World Bus Como eu falei pra vocês Né, rapaziada? Então vai vir essa aí Tá ligado? Muito top Meio que é uma fazenda, né, mano? Vocês viram que tem um trator Não, tem dois trator Lá atrás Tem uns negócios lá de Meio que umas plantações, né, rapaziada? Vamos dizer assim Muito top, mano Tá muito insano, velho Você é louco? Mano Vai vir insano essa atualização Então vamos passar aqui pra próxima imagem A próxima imagem, rapaziada Essa ponte aí que vocês estão vendo, né, mano? Tem como fazer os contornos ali Que vai pra outras cidades E logo lá de fundo, mano Olha o que que tem, rapaziada Tem uma rodoviária, mano Sim, velho Vai vir uma rodoviária pro jogo Muito insana, beleza? Então, rapaziada Pra você aí, mano Que quis saber O que vai ter No World Truck Na próxima atualização, mano Já soube aí, tá ligado? Aqui pelo canal Então já deixa seu likeão Passa esse vídeo pro seu amigo Que gosta de World Truck Beleza? Mostra pra ele Fala aí, mano O Fabio mostrou lá no canal dele O que que vai vir Na atualização do World Truck Beleza? Então é isso, rapaziada Mano Vai vir insana, velho Tá ligado? Olha só Olha só Meio que uma pontezinha É uma ponte isso aqui, né, rapaziada? Uma mini ponte Vamos dizer assim Muito top, mano Então vamos passar aqui pra terceira imagem agora A terceira imagem É uma ponte, mano Olha só a ponte, rapaziada Ela faz tipo Ela não é aquelas pontes reta normal, né, rapaziada? Ela é tipo uma ondinha assim Vamos dizer assim Tipo uma onda assim, rapaziada Vamos dizer, né, mano? Muito top Porque pra que que é aquilo dali? É pros barcos passar embaixo, né, rapaziada? Como vocês tão vendo ali, ó Ali embaixo tem um rio, né, mano? Então, rapaziada Os barcos vão passar ali embaixo, né, mano? Mano Muito top essa atualização que vai vir Mano E lembrando que essa atualização É essa agora que vai vir pro World Truck Eu só não sei quando, beleza, rapaziada? Quando eu souber Eu trago uma atualização aqui pra vocês Um vídeo falando da atualização De quando que vai ir, beleza? Então, nessa atualização agora que vai vir Vai vir essa cidade nova aí Essa ponte, beleza? E é isso, mano Então vamos passar aqui agora pra próxima imagem Rapaziada, a próxima imagem, mano É essa ponte aqui Que tem o contorno Eu acho que era aquela que eu mostrei A segunda imagem que eu mostrei pra vocês Beleza? Só que essa aqui É ela mais completa, né, mano? Dá um link pra vocês aí Que tem uma pontinha ali embaixo É, as divisas pra outras cidades, né, mano? Creio eu Tô certo Creio que eu tô certo Que é divisa pra outras cidades Que não tem como, né, mano? Tá ligado, rapaziada? Então, mano Basicamente É isso aí, tá ligado? Pra vocês verem como que vai vir top Eu só não sei o nome dessa cidade, rapaziada Beleza? Então é isso, mano Vamos passar pra próxima imagem A próxima imagem mostra agora O terminal rodoviário de Palmas, né, rapaziada? Que é a rodoviária de Palmas Como eu falei pra vocês, né, mano? A rodoviária de Palmas Sim, velho Tá ligado? Vai vir uma rodoviária no jogo Insana, neguinho Insana, rapaziada Mano Então, velho Vale a pena você passar esse vídeo pro seu amigo Beleza, rapaziada? Não se esqueça mesmo, tá ligado, mano? De passar esse vídeo pro seu amigo Que é muito importante Mostra pra ele lá, mano Fala, ó, galera O Fábio mostrou O que vai vir Na nova atualização do World Truck E o World Bus Beleza, família? Então, mano Basicamente, é isso aí, tá ligado, rapaziada? A rodoviária é insana Que eu mostrei pra vocês Que vai vir no jogo Então, é isso, mano Vamos passar pra próxima aqui A próxima, rapaziada É a primeira que eu mostrei pra vocês Tá ligado? Então, a atualização acabou por aqui Vai vir isso aí Na nova atualização do World Truck Beleza? Novas cidades, mano Muito top, rapaziada Cê é louco, mano Vai vir nova ponte lá, né, mano? Pra gente passar com os caminhões Pra fazer entregas em outras cidades, né, mano? Muito top Então, é isso, mano Como falou lá Terminal rodoviário de Palmas Então, deve ser na cidade de Palmas, né, mano? Mó top Então, é isso aí, mano Tá ligado? Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Se você gostou, mano Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal Ativando o sininho Porque isso é bastante importante, né, velho? Passa esse vídeo pro seu amigo Então, é isso aí, rapaziada Eu tô indo nessa Um forte abraço É nóis E valeu, mano